Olá meu fera, para finalizar essa parte de moléculas polares e apolares eu não podia deixar de falar de solubilidade e depois dessa aula nós vamos para os nossos exercícios. Então, a solubilidade é muito importante você comentar sobre solubilidade, principalmente porque a solubilidade é influenciada pela polaridade das moléculas. E aí você já ouviu aquela história que semelhante dissolve semelhante, ou seja, uma substância polar, deixa eu escrever aqui para você meu fera, uma substância polar tende a se dissolver em outra substância polar. E uma substância apolar tende a se dissolver em outra substância apolar. E a gente pode fazer aqui alguns exemplos, por exemplo, o sal, o LACL, ou melhor, o álcool, né? O álcool se dissolve na água, certo? Duas moléculas polares, né? E eu tenho a gasolina e o querosene, que são duas moléculas apolares. O querosene, faltou aqui um espacinho. Beleza? Então, semelhante tende a se dissolver com um semelhante. Logicamente, um álcool, então quer dizer que uma molécula polar, deixa eu voltar para a cor em amarela aqui, então quer dizer que uma molécula polar não pode se dissolver em uma polar? Sim, pode, certo? E a gente vai aprender isso mais para frente, principalmente quando a gente for falar de coloides, né? Substâncias coloidais. Bacana, mas aí nós temos que botar substâncias que vão facilitar essa liga entre elas, né? Essa interação entre elas. Beleza? Mas geralmente ela é assim. Então, por exemplo, se você... Deixa eu pegar aqui, deixa eu lembrar de um exemplo. Por exemplo, o disulfeto de carbono, o CS2, ele é apolar. Então, ele tende a se dissolver no SO8, ou seja, no enxofre, que também é apolar. Mas a água não tende a se dissolver nesses dois. A água, por exemplo, o H2O, que é polar, ele tende a dissolver o NaCl. É um composto iônico, que é formado para a tração elétrica, como a gente já viu, entre os íons positivo e negativo. Então, a gente pode considerar essa substância também como sendo polar. Essa figura da esquerda é muito interessante para eu mostrar para você o seguinte. Aqui, não sei se dá para ver, eu tenho aqui a água, no domínio de ensaio da direita, eu tenho aqui a água e o teta-cloreto de carbono, que é o Cl4. Na fase superior, eu tenho a água, beleza? Aí, aqui tem um risquinho, às vezes não dá para ver para a imagem, e aqui tem um CCl4. A água, ela é polar. O CCl4, carbono ligado a quatro ligandos iguais, ele é apolar. E aí, no segundo vidrinho, a gente fez o seguinte, a gente colocou aqui dentro o composto iônico, que é o sulfato de cobre, CuSO4. É um composto iônico, então ele tende a se dissolver na fase polar, ou seja, você observe que ele se dissolve aqui na água. Então, aqui você tem a água e o sulfato. Lembrando que o composto iônico, ele é predominantemente polar. E aí, você vê que ele se dissolve na água, mas não se dissolve aqui no teta-cloreto de carbono, que é apolar. Já no segundo tubinho aqui, a gente introduziu o bromo, BR2, certo? Que é uma molécula apolar, certo? Bromo ligado a bromo, ligação covalente apolar. Então, logicamente, ele tende a se dissolver mais no composto apolar. Então, aqui embaixo eu tenho o bromo e tenho o CCl2. Observe que aqui ficou com o azul intenso, que é justamente o sulfato dissolvido na água, está nessa cor azul. E aqui, o bromo dando uma cor alaranjada, que é justamente a fase apolar se dissolvendo no apolar. Bacana, né? E aqui, eu quero mostrar pra você que nesse tubo de ensaio, na fase superior, eu tenho o hexano. Ou seja, aqui eu tenho o hexano, é um composto orgânico, né? É um alcano. E embaixo eu tenho o iodo. E dois. Ambos apolares, certo? Ambos são apolares. Aqui é apolar. Opa! Meu fio de azulzinho, eu tenho que fazer a mesma cor. Apolar e apolar. Beleza? Oh! Desculpe, gente. Vou ver aqui, vou com aqui. E na verdade, na parte de cima, eu tenho o iodo também. Ambos apolares. E aqui embaixo, era isso que eu ia falar. E aqui tem a água, que é um composto polar. Você observe que realmente eles estão separados aqui, né? Não houve a dissolução do hexano. Do hexano e nem do iodo em água. Beleza? Então, é isso que eu queria mostrar pra você, que semelhante dissolve semelhante. Compostos apolares tendem a se dissolver em substâncias apolares. E substâncias apolares tendem a se dissolver em substâncias apolares. Ou seja, substâncias polares se dissolvem em solventes polares. E substâncias apolares se dissolvem em solventes apolares. Polar e apolar. Polar com polar. Apolar com apolar. Bacana? Então, agora vamos para o nosso exercício. Vamos lá. Tchau. Obrigado.